Vem e toma o teu lugar Tens minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração No teu jardim particular Vem regar-me com tua unção Pra que eu possa exalar teu ser Vem e toma o teu lugar Tens minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração No teu jardim particular Vem regar-me com tua unção Pra que eu possa exalar teu ser Dá-me tuas asas Pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Mas mesmo assim Habitas em mim Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Tens minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração Guarda o meu coração No teu jardim particular Vem regar-me com tua unção Pra que eu possa exalar teu ser Dá-me tuas asas Pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás Aonde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Dá-me tuas asas Pra te alcançar Pra te alcançar Nos lugares altos Nos lugares altos Aonde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Mas mesmo assim Habitas em mim Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Tão grande tu és Tão grande tu és Mas mesmo assim Tão grande tu és